Se tem um docinho que é super de lino, é a paçoca, não é? Hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de uma paçoquinha saudável sem açúcar, vamos lá? Essa receita é muito simples, é só misturar todos os ingredientes no processador ou no liquidificador. Primeiro eu vou adicionar uma xícara de amendoim torrado sem sal e sem casca, 75 gramas de pasta de amendoim, 4 colheres de sopa de xilitol, mas pode ser utilizado outro adoçante da sua preferência, e uma pitada de sal. Eu vou misturar bem esses ingredientes antes de colocar o whey. Pronto, agora é só misturar novamente os ingredientes, e é importante que fique uma textura de farofinha, que não vire uma pasta, porque daí é mais fácil de moldar as nossas paçoquinhas. Agora que a massa está pronta, é só moldar. Eu vou utilizar esse molde quadradinho, mas você pode utilizar o que você tiver em casa. É muito fácil, é só colocar um molde dentro do processador e encher ele com a massinha. É importante ficar bem compacto. Aí você pressiona bem, e é isso. Agora a gente vai desenformar.